Fala pessoal, estamos começando agora mais um vídeo Pessoal, vamos fazer uma simulação do empréstimo Nubank R$ 7.777,00 parcelado em 7 vezes Vamos ver a taxa de juros e o tempo que você terá para pagar a primeira parcela Agora em 3, 2, 1 Vamos fazer uma simulação agora R$ 7.777,00 R$ 0,777,00 Então pessoal, vou atar para simular e vamos ver Pessoal, você pegando R$ 7.777,00 R$ 0,777,00 Você irá pagar parcelado em 7 vezes Vamos ver Você irá pagar 7 parcelas de R$ 1.266,25 Pessoal, você vai pegar R$ 7.700,00 e vai pagar R$ 8.800,00 Mais de R$ 1.000,00 de juros Pessoal, você, hoje o dia que eu vos falo É dia 22 de junho Você vai pagar só a próxima A primeira parcela é 22 de julho Você terá um mês para pagar a primeira parcela Taxa de 3% ao mês Como vocês podem ver Como vocês podem ver, a taxa é variável Se eu aumentar o parcelamento, muda a taxa de juros Em 11 parcela, em 11 vezes A taxa de juros é 3,05 ao mês Então pessoal, esse é o vídeo Espero que você tenha gostado Vai lá no primeiro link da descrição Lá tem um aplicativo que eu deixei para vocês instalarem É um aplicativo muito legal É um aplicativo que está nas pré-histórias Que tem mais de 10 milhões de acessos Você baixa e instala É um aplicativo de pagamento Dá para você fazer muitas coisas nele Pessoal E ali, você vai ter que usar o código de instalação Quando você instalar, botar seus dados Ele vai pedir o código de instalação Que você bota o LGTHUR Botando o código LGTHUR Você irá ativar o aplicativo Pessoal Então pessoal, vamos viralizar esse vídeo Compartilha nas redes sociais Compartilha nos grupos de WhatsApp O grupo de Facebook Eu peço que você me ajude Pessoal, vamos atingir a meta de mil inscritos Pelo menos esse ano Pessoal, peço pela tua ajuda Muito obrigado Operando Deus Quem impedirá é nós Valeu Ouuuuh E aí Obrigado.